Olá queridos amigos, o capítulo 7 do Evangelho de João apresenta a história de Jesus durante a festa dos tabernáculos, a última festa anual israelita. Nessa festa, Jesus ensina que aqueles que têm sede devem vir até ele e beber. Ele também acrescenta que para aqueles que escolherem acreditar nele, rios de água viva fluirão de dentro deles. Conhecida por ser celebrada durante sete dias, a festa dos tabernáculos celebrava a peregrinação do povo de Israel pelo deserto após o êxodo do Egito. João comenta que, embora seus irmãos não acreditassem nele, verso 5, e os líderes judeus o odiassem e esperassem matá-lo no meio da festa, Jesus decide ir ao templo e ensinar. Os judeus não entendiam Jesus e questionavam seus ensinamentos. Eles queriam matá-lo porque ele curou um homem no sábado. Então, Jesus os aponta como guardadores hipócritas da lei, honrando-a com suas palavras, mas não com suas ações. Isso levou o povo a questionar se Jesus era o Cristo, mas eles não queriam aceitar a ideia de que o Messias prometido fosse de Nazaré. Mais uma vez, Jesus diz que é o enviado de Deus e menciona que só ficará com eles por mais algum tempo até voltar para aquele que o enviou e, quando isso acontecer, eles não o encontrarão mais. A festa dos tabernáculos relembrava um dos acontecimentos que o povo de Israel vivenciou durante sua peregrinação no deserto, o milagre de Deus ao fazer fluir água da rocha em Horebe. Jesus usa essa imagem para se referir a si mesmo como o Messias prometido. Em pé, ele menciona que, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E acrescenta, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, se você deseja ser uma fonte de bênção, deve primeiro crer em Jesus, a fonte d'água viva, e somente assim será salvo e se tornará uma fonte de bênçãos. Por fim, Jesus afirma que, se você crer nele, receberá o Espírito Santo, verso 39. Que declaração poderosa! Jesus relaciona a crença nele como o primeiro passo para receber o Espírito Santo, pois é ele quem satisfaz a sede espiritual e leva à salvação. Depois dessas declarações, o povo ficou dividido. Alguns ficaram impressionados pelas palavras de Jesus e creram nele, mas outros não, e decidiram rejeitá-lo. O convite de Jesus era o mesmo para todos, cabendo a cada um decidir se iria ou não se aproximar da fonte da vida. Hoje, Deus faz o mesmo convite. Ele deseja que você seja uma fonte de água viva neste mundo. Creia nele, aproxime-se da fonte da água viva, receba o Espírito Santo a cada dia e a salvação chegará à sua vida. Você será uma bênção para o mundo. Decida-se por Cristo, agora. Amém.